Juro que nem posso me lembrar Se eu for falar da portela Hoje eu não vou terminar Sou um portela, és o meu coração Sagrado é nosso manto Dá força ao negro canto Mais uma estrela, é monarco no infinito Ser portela, esse é o legado mais bonito Sou um portela, és o meu coração Sagrado é nosso manto Dá força ao negro canto Mais uma estrela, é monarco no infinito Ser portelense é o legado mais bonito Pelos trilhos do destino viajei Cheguei no antigo engenho e sonhei Na bagagem e o orgulho da cultura ancestral Fez o alicerce do meu feio imortal Vem Tabajara, que hoje tem festança No quintal de Dona Esther, doce lembrança Vem Tabajara, que hoje tem festança No quintal de Dona Esther, doce lembrança Balança, balança, sapucaí Portela, revive sua história Seu centenário de glória Águia voou no ouro em frio O samba ganhou, dominou o mundo e é tão lindo Obrigado Natal, Caetano e Rufino Lá vem Dodô, girando a saia Sete vitórias Vão cantar, na praça 11 Vão cantar, na praça 11 Alegoria, vestiu o enredo Num cortejo a fantasinha Lá vem Dodô, girando a saia Sete vitórias, vou cantar, na praça 11 Alegoria, vestiu o enredo Num cortejo a fantasia E olhimos noite tão bela Cisneá, vai lá na passarela Glorioso panteão Candeia a saudade em nosso pavião Ah, ouço rufar das trovoadas Marco na ima pelas madas Lendas e mistérios Quanta emoção Existe sim Um céu na terra Onde o azul não se desfaz E nem o branco se omite Pra esse amor não há limite Alô, Portela Chegou a hora Batido, feito e diz, comunidade Eu sou Portela Sou Portela É azul meu coração Sagrado é nosso manto A força me educando Mais uma estrela É monarco no infinito Ser Portela Esse é o legado mais bonito Sou Portela É azul meu coração Sagrado é nosso manto A força me educando Mais uma estrela É monarco no infinito Ser Portela Esse é o legado mais bonito Pelos trilhos do destino Viajei Cheguei no antigo engenho e sonhei Na bagagem o orgulho da cultura ancestral Fez o alicerce do meu feio Vem Carajara Vem! Vem! No quintal de Dona e Sté doce lembrança Vem Carajara No quintal de Dona e Sté doce lembrança Alança Alança Sabu cai Portela revive sua história Seus eternários de glória A água, o amor e o vinho O samba ganhou Dominou o mundo e é tão lindo Obrigado, Natal, Caetano e Nupino Já vem do dois, girando a saia Sete vitórias, vou cantar Na Praça Onze, alegoria Enche o enredo, num cortejo a fantasia Já vem do dois, girando a saia Sete vitórias, vou cantar Na Praça Onze, alegoria Enche o enredo, num cortejo a fantasia Violinos, noite não bela Se esneia, vai lá na praça real Glorioso pateão Eu nem exaltar de nosso pavilhão Ah, ouço rufadas, troboadas Parco na imã pelas patas Lendas e mistérios quando a emoção Existe sim O céu na terra onde o azul não se desfaz E nem o branco se omite Pra esse amor não alinite Sou portela É azul meu coração Sagrado é nosso manto Da Força Onze, educando Mais uma estrela É monarco no infinito Ser portela é o legado mais bonito Sou portela É azul meu coração Sagrado é nosso manto Da Força Onze, educando Mais uma estrela É monarco no infinito Ser portela é esse É o legado mais bonito Pelos trilhos do destino Viajei Cheguei no antigo engenho e sonhei Na vaca Sem o orgulho da cultura ancestral Fez o alicerce do meu peito imortal Em Tabajara Hoje tem fechada No quintal de Dona Estrela Doce lembrança Em Tabajara Hoje tem fechada No quintal de Dona Estrela Doce lembrança A lança Sabu caí Fortela revive sua história Seu centenário de glória A águia O samba ganhou Dominou o mundo E é tão lindo Obrigado Natal Caetano e Dufino Lá vem Dodô Girando a saia Sete vitórias Vou cantar Na Praça Onze Alegoria Vestiu o enredo No cortejo a fantasia Lá vem Dodô Girando a saia Sete vitórias Vou cantar Na Praça Onze Alegoria Vestiu o enredo No cortejo a fantasia Violinos Noite tão bela Vamos bailar Bailar na passarela Girando a minha espalha Girando o panteão Grande a saudade Nosso pavilhão Ah Bolso rufada Estou voada Vestiu o enredo Quanto na imã Pelas patas Vendas e mistérios Quanta emoção Existe sim O céu na terra Onde azul não se desfaz Que nem o branco Se omite Pra esse amor Não há limite Sou portela Reaz o meu coração Sagrada é nosso manto A força ao mesmo gano Mais uma estrela É o monarco no infinito Ai que sacada Seu português É o legado mais bonito Sou português A força ao mesmo gano Sagrada é nosso manto A força ao mesmo gano Mais uma estrela É o monarco no infinito Seu português É o legado mais bonito A força ao mesmo gano 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 A força ao mesmo gano